Hey hey Blue Monsters, eu sou o Cris e bem-vindos ao meu canal. Hoje mais uma vez vamos fazer um unboxing e é bem diferente, porque hoje a gente não vai falar de games, a gente vai falar de roupas. Isso mesmo, a gente vai falar de roupas, porque eu venho recebendo delivery de roupas e eu acho interessante compartilhar isso com vocês. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a The Hunt Box, que é o serviço de delivery de roupas, aonde você não paga o delivery e sim a roupa que você quiser comprar. Acho que vocês vão curtir demais esse vídeo, então já deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilha pra um amigo. E vamos nessa! Oi pessoal, tô aqui trazendo pra vocês a The Hunt Box, a caixa de compras de roupas delivery. Então você faz o que? Você faz um pedido no site deles que tá aqui embaixo e aí você vai passando por várias etapas pra eles saberem o gosto seu e o tamanho das suas roupas, né? Aí depois disso eles enviam uma caixa com algumas peças de roupas e você pode ver qual que você gosta, qual que serve em você. E só assim você escolhe se você quer adquirir alguma peça ou não. E se você não quiser adquirir nenhuma peça, é só você devolver a caixa e não vai pagar nada por isso. E esse serviço também você não paga desse delivery de trazer e devolver a caixa, entendeu? Você só paga a peça que você comprar. Então vamos abrir essa caixa, vamos lá? Vou cortar aqui primeiramente. Então agora vamos abrir a caixa. Vamos lá. Bom, aqui vem os papéis pra você realizar a compra e tem até o feedback pra você dar, que eu vou deixar isso daqui de lado, né? Agora tá passando pra vocês aí o site pra você fazer esse pedido também da Hunt Box e na descrição do vídeo também tem o link, beleza? Vamos à primeira peça. É uma calça jeans, tá? Eu não gosto muito de calça jeans dessa cor, tá? Só que eu não tenho nenhuma calça jeans assim. Às vezes eles mandam algumas peças assim de sugestão pra você ver se serve, ver se fica bonito em você. Como eu não gosto desse tipo de peça, eu já pulo. Foi uma peça só, vamos à segunda. Mais uma calça jeans. Essa já é mais um estilo que eu gosto, né? Aqui a marca, ó. Tem o valor, o preço. Beleza? Essa daqui eu já gostei. Vou ver se serve. Deixa aqui desse outro lado. Olha. Acho que é um óculos isso. É a primeira vez que vem um óculos. Dá uma olhada. Bem curioso. Já recebo essa caixa faz alguns meses, poucos, uns quatro meses, talvez. É a primeira vez que vem um óculos. Vamos olhar? Vamos olhar? Opa. Eu acho que é um óculos, né? Olha só. Beleza. Veio esse óculos aqui. Um óculos bem legal. Marca aqui, ó. Bem legal esse óculos. Vamos à próxima peça. Essa seria a terceira peça, né? Ou a quarta, né? Porque o óculos, a gente vai tentar incluir como uma peça. Então, a quarta peça. Mais uma calça jeans. Gente, eu tô recebendo calças jeans porque... Eu falei que eu tava precisando de calça pra eles, entendeu? Então, eles priorizaram as calças, tá? Da mesma marca, tá? Aqui tá o valor. Aqui tá o valor. Também não gosto muito de calça assim, mas ainda é melhor do que aquela opção primeira que eu achei muito clara que eu não gosto de calça assim. Vou provar pra ver se fica bom. Vamos lá. Agora vamos à quinta peça. Tem várias peças. Olha, essa calça é uma calça de uma cor diferente, né? A marca... Deixa eu olhar a marca aqui pra mostrar pra vocês. Olha, não tem a marca aqui. Vamos ver. Será que essa veio sem marca? Acho que é uma calça sem marca essa daqui, viu? Deixa eu mostrar só o valor aqui pra vocês. Ó, marca THB. Tá? Também gostei. Vou provar. Vamos à próxima. Vamos à sexta peça agora. Também da mesma marca. Essa marca vem bastante, viu, gente? Eu acho que dessa vez não veio camisetas. Eu acho que só veio calças. Gostei dessa cor. Vinha essa cor meio vinho. Aqui o valor. Vamos lá. A marca, o tamanho. Gostei bastante. Vou provar também. Tá? Eu gosto de calças também assim, meio slim também. Acho legal. Vamos à sétima. Acho que tem uma camiseta ali no fundo. Às vezes, eles mandam a mesma peça algumas vezes, tá? Essa daqui eu falei que eu gostei bastante, tá? E eu gostaria de adquirir essa peça. Mas não tinha servido em mim. Vamos ver se esse tamanho que chegou serviu, hein? Vamos ver aqui o valor. Beleza? E agora vamos à última peça da caixa. Uma camiseta. Uma reserva. Uma camiseta legalzinha e tal. Não é muito o meu estilo. Como eu falei pra vocês, eles mandam uns estilos diferentes. Aqui, ó. Reserva. Tá? Com 20% de desconto. Tá? Não é muito o meu estilo, mas eu gostei até. Se fosse um preço um pouco mais barato, eu com certeza iria comprar. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês esse papelzinho, né? Que é como você vai utilizar esse serviço, né? Então, eu vou explicar pra vocês aqui. Eles já... Na primeira etapa, eles explicam que é melhor pra você provar todas as roupas, pra ver se serviu, né? Porque isso vai ser como um feedback pra eles nas próximas caixas. Pra saber se a gente coloca uma peça talvez de tamanho menor ou talvez um tamanho maior, tá? A devolução do box, né? Contendo as peças que você não quer mais comprar, utilizar, né? Aqui, vamos lá. Aqui tem o pagamento à vista. A vista é 5% de desconto. Tá? Tem as opções de dinheiro, boleto e cheque. Pagamento no crédito, tá? Aí você cadastra no site o seu cartão. No meu caso, ele é cadastrado, tá? Os descontos progressivos. Então, quanto mais peças você comprar, mais desconto você consegue, ó. Compre 3 peças, ganhe 5% de desconto. Compre 4 peças, ganhe 10%. E o desconto de pagamento à vista é cumulativo. Aqui, a recorrência do serviço, né? Então, defina a prioridade. Agora, qual a caixa, qual a próxima caixa que você vai querer receber? Você vai querer receber quando? Imediatamente, mensalmente, bimestral, trimestral. E aí, dependendo do que você assinar, é assim que você vai continuar recebendo as caixas da Hauntbox. Você pode comunicar também por WhatsApp. Eles têm o WhatsApp deles. Se você escrever aqui, eles vão mandar WhatsApp pra vocês com peças novas, com box novas, de roupas novas. E aí, você pode falar. Ah, eu tô precisando de calça. E aí, eles vão mudar mais calça, entenderam? Aqui, o nível de satisfação com essa caixa. Eles pedem pra você dar um feedback online, né? De como foi essa caixa pra você. Também tem o feedback impresso naqueles papéis do começo da caixa. E se não comprou nenhuma peça, eles querem um motivo, né? Qual que é o motivo? O caimento? É o estilo? É o preço? Ou você não teve muito tempo pra provar e já teve que responder? Porque quando você recebe essa caixa, já tem a data que você tem que devolver ela. Normalmente, entre dois ou três dias, você já tem que devolver essa caixa. Então, eles querem saber qual que é o motivo que você talvez não tenha adquirido nenhuma peça. Tá bom? E aí, você dá o feedback pra eles. Acabando a caixa, você talvez adquiriu algumas peças ou não, você guarda as peças aqui. Pega esse lacre aqui e fecha novamente a Hunchbox. Esse foi o unboxing da The Hunchbox. Se você gostou, deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho